Música Cadê o som? Cadê o som, porra? Eu cobro aqui! Eu cobro, porra! Eu cobro, porra! Eu cobro, porra! Porra, porra! Não se lembra o som aí não, para mim, não se lembra? Eu não me decido um velório! Eu cobro! É o Cobra, caralho! A diferença do Cobra, por gentileza, está chegando aqui no trio, tá bom? É o Cobra! Entendeu? 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 Obrigado. 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 Corta o som, aqui embaixo. Pediu pra ligar?